Namastê, bem-vindo à nossa introdução gratuita do Psicopatologia na Medicina Indiana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos que estão dentro do capítulo 5 desse livro, que são o desenvolvimento da personalidade. Esses elementos que a gente vai falar hoje é sobre a noção de Panjama Habuta, sobre a noção de fatores hereditários. E essa parte dos fatores hereditários vai ter várias discussões. A gente está indo da página 244 até a página 256. E aqui a gente vai fazer um highlight das discussões que vão acontecer. Tem mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de vídeo. 30 minutos de leitura, mais uns 10 minutos de néctar de comentários. Então, essa exposição de hoje vai falar sobre a relação de como o Tcharak via os Panjama Habutas em relação ao processo de desenvolvimento fetal. Vai existir ali um lugar de discussão entre se são quatro ou cinco Panjama Habutas que desenvolvem um fator intrínseco da união metafísica do corpo antes da gestação, que é um lugar bem interessante de discussão aqui, rico, porque traz esse componente que não é só hereditário. A pergunta do que existe antes da gestação, o que leva cada espermatozoide de um zilhão deles se adequar a um oócito de uma quantidade também significativa mensal deles. É um ponto que a nossa visão ocidental não tem nenhuma resposta e nem, na verdade, tem essa pergunta de uma maneira muito clara. Aquilo ali é o Deus do acaso e foi. Mas aqui, um lugar de discussão, para além do aspecto hereditário, que vai vir logo depois, no ponto 5 desse capítulo 5, é essa pergunta, o que transmigra? Como que esse processo de transmigração acontece? Porque isso, dentro do Ayurveda, faz sentido. Como a gente viu no ponto anterior, desse mesmo capítulo, ele estava falando sobre a dinâmica da personalidade, né? Sato Aja, Pava, e vão traduzir isso comumente também, mas isso a gente já discutiu no evento 14, né? A gente ali ainda estava com o formato aberto, mas agora aqui a gente está fazendo de um formato um pouco mais rico, de maneira em que as pessoas que estudam com a gente possam ter a reflexão já dentro do vídeo. E vocês ainda que estão para começar a estudar com a gente, te convidamos a tomar esse passo para que esse estudo seja, de fato, um estudo, porque aqui no YouTube a gente está mais para trazer, seja no podcast, seja nos nossos vídeos, um lugar mais informacional. Muito bem. Então, uma das discussões que aparece dentro dessa sessão de hoje é se são quatro ou cinco marrabutas que desenvolvem um papel fundamental, sendo que no Caxiapa Samrita vai existir uma descrição que aparece aqui detalhada de fatores, aspectos relacionados ao Akasha, ao Vai, ao Agni, ao Apas. E aqui o nome do Pritivi vai ser um outro diferentão, mas também está ali. Tem outro aspecto que a gente discute dentro desse setor ainda, que é a relação de Varna, que aqui aparece como teis ou aparência da pessoa. E a gente também faz algumas considerações ali no material principal sobre uma discussão do que vai ser a psicologia social védica, que também é um ponto que a gente discute aqui nessa pós-graduação de Atma Divignano, que, para deixar em português, acaba sendo mais válido chamar de psicologia védica. Enquanto for possível chamar assim, que já é um outro problema. Bom, mas o aspecto, ou o ponto cinco desse capítulo, os fatores hereditários, ele vai ter uma descrição sobre processo de formação congênito, doenças de formação congênita, a relação do como que é determinado a característica do sexo, se é aquela pessoa de sexo masculino ou homem. Ela tem características fundamentalmente masculinas e vice-versa. como que o Ayurveda ali tem palavras que vão se assemelhar, em algum grau, à noção de célula, cromossomo e gem, que é uma discussão que a gente também passa aqui nesse contexto. E há um outro ponto que é bem importante, que é a discussão da hereditariedade de doenças a partir do ramo familiar. Se a sua mãe tem determinadas doenças, é provável que você vá ter? Se o pai tem a mesma doença, é provável que você vai ter? Essa ascendência genética, e não só o código genético, o quanto que aquele gem vai estar mais ou menos ativado. No Tcharak já existe uma descrição desse contexto, de hereditariedade a partir de componentes do seu corpo, e não só a partir do gênio, que a nossa ciência ocidental hoje em dia consegue aceitar isso para algumas doenças já com uma certa facilidade. Por exemplo, se a sua mãe tem demência, ou o seu pai tem demência, o risco de você ter demência se você é mulher ou homem é idêntico, coisas do gênero. Que para o Ayurveda faz super sentido, e para a visão ocidental é uma coisa um pouco assada. Mas também a descrição do momento ou da forma como um oócito e um espermatozoide juntos viram um óvulo, e que momento o óvulo define características sexuais bastante estáveis, né? Esse é todo um tópico bastante elaborado dentro do Ayurveda. O que mais que a gente falou na sessão de hoje? A gente falou também sobre o lugar de X e Y, como o Ayurveda já consegue ter uma percepção de que é o esperma mais do que o oócito, que define o sexo, ou pelo menos que tem um cromossomo mais propenso a definir o sexo da criança. Ok? Bom, eu espero que vocês se juntem a nós aí na nossa jornada de estudos, porque essa temática de Atma, de Vignanam, o autoconhecimento de uma busca de um processo psicológico saudável, não só em você, mas na sociedade, é realmente formidável. Agora em 2025 a gente vai provavelmente estar com ela como uma pós-graduação aberta também. Então, se você gosta desses temas, coloca aí a sua preferência no YouTube, dá o teu like, faz o teu comentário, que ele, quando tiver um novo podcast, você vai poder acessar. E se você já tiver também interesse em estudar a nossa pós-graduação de estilo de vida e práticas de saúde, qualquer pessoa que estuda com a gente já tem acesso a esses materiais. Não precisa ser necessariamente só do capítulo 3, de Atma, de Vignanam, mas é ali que a gente discute isso de uma maneira mais elaborada e a cada sessão a gente tem um tópico desse para discussão. Namastê.